O Corinthians segue trabalhando firme para o confronto contra o Botafogo, que acontece no sábado às 5 da tarde na Arena. Na última quarta-feira à tarde, o Fábio Carilli teve o retorno de Bruno Mendes, que disputou o Pan-Americano com a Seleção Uruguaia. Ele deve ser relacionado para o jogo. Já Cássio e Danilo Avelar estão suspensos e devem ser substituídos por Walter e Carlos Augusto, respectivamente. O Corinthians é o sexto colocado no Campeonato Brasileiro, com 24 pontos somados. O Timão vem de uma sequência de seis jogos de invencibilidade na competição.